Eu não ganhei o meu baú da liga Não ganhei E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera Eu resolvi trazer esse vídeo aqui enquanto eu não ganho o meu baú da temporada passada na conta principal Eu quero gravar aí abrindo pra vocês na hora que eu abrir o meu baú ali na primeira vez na conta Então eu tô com receio de abrir e não tá gravando Então eu vou dar uma segurada na hora que vier manutenção Depois eu vou abrir aqui ao vivo com vocês Enquanto isso galera, eu vim na minha conta secundária Mostrar pra vocês uma variação daquele deck que eu cheguei na Arena Mestre Lá na conta principal com 4.930 troféus Aqui na minha conta secundária Porém, utilizando uma estratégia aí que muita gente me perguntou Sem carta lendária Ou seja, sem o tronco Muita gente me falou, eu não tenho tronco, que eu uso E aí eu falo pra vocês, utilizem as flechas Por quê? O tronco eu utilizo bastante pra destruir tropas com vida mais fraca Como gangue de goblins, princesa, barril de goblins E isso as flechas conseguem fazer tranquilamente Então eu quero mostrar pra vocês, sem lendária, aquele deck funcionando E com isso eu cheguei na Arena Selva aqui nessa conta Eu não jogo tanto nela, né? Então eu vou mostrar pra vocês funcionando nesta conta Enquanto não rola o baú que eu ganhei lá na outra conta, beleza? Então é isso, mais tarde tem novo vídeo pra vocês Mas, por enquanto, fiquem com essa dica aí De o que utilizar nesse deck Ou seja, sem utilizar lendárias, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui Batalhando ao vivo aqui nessa conta, beleza? Então vamos lá, busquei batalha Peguei um Xing Ling aqui na Arena Selva Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso deck Colocando ali o coletor pra tentar ganhar a vantagem E vamos tentar montar um deck de goblin Buscando ali a vantagem, né? Olha lá, vamos usar o Zap aqui Usar o Zap Nossa, mano, você é louco E vamos colocar a flecha aqui porque não destruiu, né? Eu tinha que ter jogado a flecha no lugar do Zap Mas não rolou E vamos mostrar aí que vai dar tudo certo, galera Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo aí, vamos com tudo Nós vamos conseguir aí montar um combo E você vai ver a força desse combo Quando ele tem o Elixir ali Em dobro Ou quando tem ali a possibilidade De ter um coletor Elixir na tela Tendo vantagem ali no Elixir Você vai ver que vai funcionar muito bem, mano Vamos lá Agora a gente tem que defender esse combo aí, ó De balãozinho, mano Balão é zica, moleque É zica, mano Então a gente vai ter um probleminha aqui, mano Vai ter um probleminha Mas beleza, vamos segurar ali Você vai ver que o combo agora vai vir muito forte, galera Vai muito forte E eu quero ver ele segurar esse combo Nós vamos conseguir ali Levar essa torre lá de cima Da esquerda Você vai ver que quando esse combo pega direitinho Você vai ver que não tem jeito Olha o que eu vou fazer agora Olha o que eu vou fazer agora E você vai ver que é muito forte, galera É muito forte E aí não tem como segurar Essa torre principal do rei Vai cair, ó Não preciso nem me preocupar Porque vai cair Olha lá, caiu Caiu a primeira Mano Primeira partida Mesmo eu colocando o zap Errado ali No momento que ele colocou a gang de goblins No lugar das flechas Eu devia ter usado as flechas ali Então fiquem ligeiras Mas eu consegui ganhar ali A primeira partida Nessa primeira investida Eu fiz uma investida Com o golem E aí com tropas por trás E destruímos a torre principal A torre do rei Desse Xing Ling Vamos mais uma aqui, né, galera Vamos mais uma batalha aqui Ao vivo pra vocês Mostrando aqui Que funciona realmente esse deck Na hora que você chega Com um combo top Vamos lá Pegamos o mic da boss Do clã Chilizone 21 Colocando o coletor aqui Vou mandar um joinha pra ele Pra dar uma Aliviada ali, né, mano? Ele mandou uma boa sorte Um joinha também Colocar uma boa sorte aqui também Tudo pra enrolar, né, galera? Pra dar uma enroladinha Pra ver se O elixir chega junto ali E vamos colocar aqui, ó Arqueira aqui atrás Dividida Pra gente ver Por onde ele vai começar E tentar rodar o deck Pra chegar esse Esse golem logo, né, mano? Porque pelo amor de Deus Ó, até agora Nada de golem E o cara também Não colocou nada Na tela, né? Nada na tela Vamos lá Vamos colocar aqui Um gang de goblins Aqui atrás Tudo aí Utilizando Ó, agora eu não vou Vocilar Vamos colocar as flechas ali Beleza É, não pegou Os goblins de trás ali Mas beleza Vamos lá, vamos lá Vamos colocar aqui O golem aqui atrás E vamos agora Se preocupar Se ele vem com alguma coisa Muito rápida Se ele não vier Vai dar muito bom Beleza Ele não veio com nada, mano Estranho Estranho, galera Mas vamos lá Vamos fazer nosso combo ali Que é o combo mais da hora Que eu curto de fazer Que é colocar os barbos de elite Aqui atrás É só se ele tiver um Uma torre inferno Pra ajudar Bom, beleza Aqui a gente conseguiu resolver E vamos colocar o gang de goblins Atrás, galera Vai dar ruim pra ele Ele, galera Vai dar ruim pra ele Ele meteu ali As flechas Vamos colocar flechas também É, nem precisava Nem precisava Mas conseguimos ali Destruir a primeira torre Você vê que é muito forte Esse deck Ele conseguiu ali Colocar um belo É, uma Bela de uma bola de fogo ali E destruir meus barbos de elite Mas beleza Estamos na frente, galera A gente agora Ó, mandou muito bem ali Vamos mandar um Um obrigado ali E vamos tentar fazer novamente Ali um combo Vamos ver o que ele vai fazer agora, galera Eu tô esperando aqui Pra poder soltar O meu coletor de elixir E se precisar Eu tiver Eu ter ali Uma defesa Com o barbos de elite Vamos ver É, ele não veio Tá estranho esse jogo, galera Parece que ele Não sei Ele tá se defendendo muito Não tá utilizando Ah, deck ali Vamos fazer o seguinte Vamos com tudo ali Nossa, mano Colocar nosso goblin aqui Gangue de goblins Gangue de goblins Vamos zapear ali, ó Zapear tudo ali Ó, boa E vamos colocar ali Barbo de elite, galera Vamos barbo de elite Pra ver se a gente consegue Resolver ali, tá ligado? Resolver a parada ali Com os barbos Ih, caraca Ele colocou Beleza, beleza, beleza Vamos ver se a gente consegue Derrubar aquela torre agora Ah, boa, 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 boa E vamos tentar derrubar aqui, ó Com o gangue de goblins E com os Os servinhos Ajudar ali pra não tomar dano Lá em cima Colocar golem aqui em cima Avançado E vamos ver se a gente chama Atenção na torre E consegue no contra-ataque ali Opa, opa, opa Beleza, beleza, beleza Vai, 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 flechas Vai, flechas Boa, beleza Acho que a gente vai conseguir Levar aquela torre Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Dá uma zapada ali Beleza, acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Vamos colocar ali o barbo de elite Pra gente ver se consegue levar Todas as torres Não vai dar tempo Mas conseguimos levar A segunda Partida ali Porque a gente vai conseguir Derrubar ali Aquela torre É, eu já tava até Cantando vitória antes do tempo Aqui, mano Tô viajando já A gente não conseguiu Derrubar ali Eu viajando Contando vitória antes do tempo Ó Agora eu vou tentar Colocar aqui as flechas Pra destruir tudo ali Se eu destruir tudo ali Provavelmente a gente consegue levar Levamos, galera Levamos E deu muito bom Galera, vocês viram aí Como é muito legal Esse cara tava meio estranho Vocês viram Mandei um muito bem ali Mas a variação do deck É essa daí, galera Vocês viram Esse é o deck, ó Sem lendárias E funciona Vocês viram que funciona Quando o combo chega É muito forte Barbo de elite e golem É muito forte Só tem que ficar ligado Na hora de colocar o golem Pra não ser surpreendido Com uma tropa rápida Como corredor E barbo de elite E o cara derrubar a sua torre Então Fiquem ligados Na hora de utilizar Aí esse combo Beleza? Então é isso, galera Mais tarde eu volto Esse foi o deck Sem lendárias Pra chegar na Arena Selva Beleza? Tamo junto, galera Deixa o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito também Se inscreva É nóis Um abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.